Bora, bora, bora rapaziada! Bora, 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 bora! Primeiro desse dia hoje, Delis Treio, treio Boa, rapaz Boa Boa, boa, boa Foi Delis Primeira descida É, tá muito fácil, né? Bora, rapaziada Bora, rapaziada Estamos descendo de novo Aqui é o freio Aqui, ó Direita Esquerda Beleza Muito esquerda Ai, bora 이것 Muito esquerda Vamos voltar Cadê os moleques? Cadê os moleques? O Renato chegou Renanzinho Bora, rapaziada Estamos subindo, então A gente não vai pro nível 2, vai pro nível 3, irmão Nível 3 Então bora lá, a gente encontrou o Renato, encontrou o Renan, encontrou o Mosca Então, mano, vamos subir Parece que a gente vai descer pra lá Pegar o teleférico, subir pra lá Chama Bora, vou colocar aqui as minhas luvas Chama, meu irmão Mano, esse bagulho quando para dá uma depressão Porque parece que vai cair Vou pegar isso aqui pra cá Vai, pega a luva Joga a luva na mão Por que eu coloco luva, rapaziada? Porque, mano, é muito frio, chega a congelar os dedos E essa luva, mano, eu paguei muito caro É muito boa, tá ligado? Aí, ó, fica zero, meu irmão Você fica novo de novo Agora, ó Só marcha Bora, bora, bora Isso aqui tá facinho já, isso aqui não é aprender Agora, mano, vamos levar uns capotes Lá em cima, tomara que ninguém quebra um braço Uma perna, uma mão, um dedo Bora Tchau, Thiago Vambora, vambora Nós estamos indo no nível 3, rapaziada Opa, tá fazendo até curva, meu irmão Tem que remar O Thiago sem o remo lá Tá profissional, tá profissional Ficou lá pra trás Tá lá em cima Ele tá sem remo Ele não pegou? Não, ele falou que profissional usa sem Vamos, amigo, vamos, amigo Aqui tem que tirar agora Bora, bora, rapaziada Não vai descer ali? Tá uma porra, viado Não? O Thiago tá vindo já Quer esperar ele? Vem, Thiago Ó, passa por ali, ó Vai, não pega o remo Chama Vamos, galera, acelera, acelera Ó, um do lado e do outro, viu, gente Let's go Vambora, vambora Senta aí, galera Tá pego, o bagulho é pesado, hein, mano Mano, a gente veio, eu e o Renan Você e o Renan já desceram? Caralho, viado Mano, é muito alto aqui, gente Mano, é muito alto aqui, gente Mano, é desfiado, é difícil Mas a gente tá indo Mas vai dar bom, galera Vai dar muito bom, vai ser da hora Vai ser... Adorei isso, mano Todo ano eu quero fazer isso agora, velho Eu também Tentou que ser Vai ser muito massa Vamos seguir então agora E bora! Bem aqui é a pista azul Ali continua a pista azul Vocês não vão continuar a pista azul Vocês vão vir pra verde Que é a que vocês iam vir Tá vendo aqui, ó Cadeirinha laranja Vocês iam pegar toda aquela fila à toa Vocês fazem essa curva E continua verde Se descer ali Esquece, papai Não desce ali nem aqui Vai resto Tá vendo ali a bandeirinha verde? Uou, mano, tô com medo Caralho Boa, dá mais medo aí, velho Caralho Bora, 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 bora É nóis carreguei Vai galera, é nóis carreguei É nóis carreguei Foi, 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 foi Vai, bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Uou 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 Pode que eu calei Mano, que medo que deu Que medo, rapaziada Bora Uou Ah, mano, olha a criança Descendo ali Eu não Eu descendo de bunda Bora, rapaziada Vamos descer a montanha nível 3 Mano, confesso que eu tô com um pouquinho de medo, mano Mano, confesso muito que eu tô com muito medo 3 2 1 1 Go Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Me deu 3, rapaziada Bora Uou Tamo descendo Agora vai demorar pra chegar, hein Uou Que louco Mano, tamo indo bem, tamo indo bem, rapaziada Pouquinho tenso, mas tamo indo bem Opa, um caiu aqui, vamos dizer dele, opa, opa, opa Renato, subiu o paredão que você é Agora é a descida da mortal Esperar a galera aí Uou Mano, eu fui junto com você ali na subidinha, no paredão Caramba, mano, eu tô um pouquinho tenso Eu tenho que relaxar um pouquinho meu corpito É aqui que cai Então dá esse primeiro pra nós ver você caindo Não, vai, tem que cair, não tem jeito Tudo bem galera, não tem jeito ou nada É Mano, agora é a parte mais difícil parece, rapaziada Mano, vou descer muito freando, vou ter humildade no esporte Porque eu não quero machucar Renato caiu Renato caiu O foda, não é ele caiu O foda é quem tá atrás não conseguir frear E bater nele, tá ligado? Mano, muito difícil Segura, Renato, segura Segura Não vou conseguir Fui embora Caiu, rapaziada Eu ia bater nesse bagulho aqui Ô Thiago, pega meu bagulho Pega, velho Rapaziada, caiu, mano É muito difícil Ai, ai Ai, ai, cuida comigo, moço Nossa, tá bem que isso é bom Rapaziada, muito, muito, muito difícil, velho Tem que descer de lado E de outro Descendo assim, ó Bora, rapaziada É isso Ufa Uau, muito difícil, irmão Rapaziada, essa montanha é difícil, mano Juro Juro Moço, como que você faz isso? Caralho, viado Não dá, mano É, rapaziada Eu vou descer de pé Que aqui é muito Muito difícil A chance de machucar a perna É muito Pegar um brilho aqui, ó Pegar um brilho aqui, ó Muito difícil Muito difícil Uau Uau Tá bem, mosca? Tá bom É difícil, velho Deixa eu ficar parceiro Porque se os caras for desviar Ele não desvia de dois Bora, rapaziada Descer um é um pouquinho Vamos ver se tá agora Ali, tá muito alto, velho É muito, muito, muito difícil, rapaziada Não é brincadeira Os caras que tão andando aí, mano Já tá avançado Já treinou mais de dois dias Sem certeza Conseguiu? Ai, viado Vai, moço Que eu me estabilizei Vai Vai Pisa Como? Bora, rapaziada Consegui colocar meu bagulho O mosca também Tá pego O cara caiu Tá mais treinando Bora Bora, rapaziada É muito difícil, mano Muito Muito Boa, mosca Acidente Mosca de serra Upa, caralho, viado Não tem que parar Uh Viado, mosca batendo no cara Renato O mosca batendo no cara Bora, bora O mosca bateu Vamos morrer Mano, só tem que fazer curva pra cá, velho Ó, pra cá não vai Bora Bora É isso Ui Uh Vambora, meu parceiro Esquiando Boa Boa Tô na velocidade da hora Tô mantendo É isso É isso Uma segurada aqui Vamos pra cá Uhul Ah, que da hora Ah, que da hora E aí, molecada Vou desviar desse cara aqui Opa, opa, opa Acaba, acaba Ah, moleque Desviamos Ali é muito íngreme Ó, curvona Curvona Vamos aí, tá curvona É isso É isso Uou Criando, criando Uhul Que louco, rapaziada Você tá maluco Vambora Rebora Uhul Acabou Vamos Esperar a mosca Caralho, louco, hein Nervoso Esse aqui é onde a gente ia descer agora Ó, esse aqui ia ser a zona verde agora A gente ia ser a zona verde A cara ali só foi azul Entendi Porque o mais difícil dela é a cara desse dona, mano É, mano, desse dona dela é muito difícil Mano, deu um rapa no maluco Hã? Machucou? Ficou bravo Ficou bravo? Não, não machucou não Não, machucou não, mas se deu encostadinha, né Mano, ele foi virando pro meu lado aí Mas não tem direção Foi Não, não tem direção Ele foi fazer a curva pra esquerda Não Ficou bravo Bora, rapaziada Quer descansar um pouquinho? O mosca chegou É pra lá, Rê? Bora Bora Woo Uuuuh! Uhuuuh! Eu aprendi até a pular agora! Espera, meu irmão! Bora, Neto! Ai, tô estranhando, eu não consigo falhar tudo! Bora, 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 kids! Uuuuh! Ai, meu Deus! Não freia, não! Bora, bora! Conseguimos! Uuuuh! Ai, meu Deus! Olha a curvona que eu fiz! Você viu a curvona que eu fiz? Eu pensei que ia pra lá! Ah, 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 ah! Parou! Uuuuh! Caralho, gente! Conseguimos! Oi, kids! Bora, Renan! Cadê, Renan? Ah, bora, bora! Prepa, nós irmos juntos! Caralho, viado! Oi, eu tava descendo lá embaixo, né? Você viu a curvona que eu fiz? Tá errado! Bora, gostei! Eu só não gostei daquela parte difícil lá, mas tá bom! Nós descemos muito, viado! Muito massa! Uuuuh! Vamos embora! Vamos pegar a gelidata aqui! Uuuuh! Bora! Nervoso, rapaziada! Uuuuh! Uuuuh! Segura, segura! Trava! Virou 360! Não sei nem fazer! Fiquei olhando o cara cheio no pau da mulher! Rapaziada, quase caí, mano! Tá vendo que é só um... Só um deslizinho! Uuuuh, criacinha! Só um deslize pra você fazer uma cagada! Só pra não prestar atenção um pouquinho! Mano, é muito difícil desviar desse povo! Você tá doido! Eu sou perigo para a profissão! Bora! Uuuuh! Uuuuh! Ah! Vocês chegaram! Chegamos! Bora! Descansadinha, né? Cinco minutos! Louco não, é só fiz! Você tá louco! Rapaziada do céu! Descemos! Foi muito, muito massa! Foi muito louco! Você tá doido, mano! Vocês viram! Mano, que rolê incrível, mano! É muito surreal, velho! E é isso, rapaziada! Se você gostou desse vídeo, mano! Deixa muito o seu like da gente esquiando na neve! Mano, levei um capote, meu irmão! Pista nível 3! Só que a gente, mano, vai conseguir andar certinho! Demorou? É isso! Editor, deixa um videoclipzão aí pra nós! Valeu! Falou e fui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos só uma deduzada! Tchau, tchau. Tchau, tchau.